O cano que estourou no Jardim Santo André está jorrando água potável a mais de 6 metros de altura. Segundo, pedreiros que estão trabalhando em uma obra ali perto, já está indo para uma semana que esse vazamento está acontecendo. A Sanepar foi avisada, segundo eles, mas não foi consertar o estrago e isso a nossa equipe pôde conferir no local. Nós fomos checar uma denúncia de esgoto e os moradores também nos acionaram para essa outra situação. Camargo Estreve por lá. Nós viemos à Rua Pedro da Silva para verificarmos uma denúncia de um vazamento de esgoto. Para quem não conhece, Rua Pedro da Silva fica aqui no Jardim Santo André, do lado de cada baixada no fundo de vale que existe entre o Santo André e o Vista Bela. E encontramos isso aqui, mas isso aqui não é rede de esgoto que está vazando não, amigo. Isso aqui é um chafariz providenciado pela nossa gloriosa Sanepar. E a gente observa água limpinha, limpinha, que chega aqui e que infelizmente está sendo desperdiçada. Nós encontramos alguns pedreiros que estão trabalhando em uma construção nas proximidades e eles disseram que esse vazamento aqui já está há pelo menos três dias, que já avisaram a Sanepar e a Sanepar infelizmente não vem para o local. O que se observa quando se chega mais perto do cano é que realmente estouraram uma peça por ali. Eu não sei aí se foi alguém na sacanagem ou se foi a pressão da água que arrancou uma peça mal colada no local. E o resultado é esse chafariz, é essa coisa bonita que a gente observa que está jorrando uma água limpinha, limpinha, que está descendo para o córrego existente aqui entre o Santo André e o Vista Bela. Quem quiser tomar banho por aqui de graça, sem gastar água da Sanepar, fique à vontade, viu? O chafariz está esperando por você. Para quem não sabe, é uma ruazinha que termina aqui nesta propriedade rural. É uma ruazinha pequenininha, bem do ladinho do Jardim Santo André. A última rua para se chegar no fundo de vale.